Olá pessoal do YouTube, eu sou o Bricei, no novo vídeo de hoje. A gente então vai falar aqui sobre um mod muito elegante que está sendo produzido para o GTA San Andreas. É uma conversão total, um mod muito louco, que eu sei que vocês vão fazer várias piadas com o estado, tadinho, nos comentários. Esse mod aqui que foi anunciado para o GTA San Andreas é o GTA Jurassic Park, basicamente. O autor usou o GTA San Andreas como base, vamos colocar assim, para construir praticamente um novo jogo, cara. Só que com dinossauros, tipo o Jurassic Park mesmo. Vocês estão ligados naquele filme, né? Acho que o filme todo mundo já viu. E tem até um jogo do Jurassic Park que saiu, tipo, em 98, há bastante tempo atrás. É inspirado até nesse jogo. E, galera, é um negócio muito louco, cara. Você vê nitidamente, assim, o gráfico, provavelmente a mecânica de ambientação e tal. É tudo do GTA San Andreas. Mas a forma que ele fez aqui, que coisa fantástica, cara. Eu vou colocar agora algumas imagens para vocês aí, desse mod que ele colocou, né? Disponível para quem quiser conferir. Obviamente, eu vou deixar esse link aqui na descrição, lá no fórum de mods do GTA San Andreas. E lá tem um videozinho, um trailerzinho. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque eu não tenho autorização dele, né? Isso é muita sacanagem eu pegar o vídeo dele sem autorização e colocar aqui. Mas eu vou deixar na descrição o link. Vocês clicam lá e lá no videozinho, é o primeiro que tem. Vocês clicam que tem um trailerzinho lá. É muito massa, galera. Coisa elegante mesmo. Nas fotos dá para a gente ver muita coisa legal desse mod. Tanto de ambientação, como dos dinossauros também. Ambientação, a parte do mapa está incrível. Muito igual. A gente dá para ver aí, pelas imagens e pelo trailer também, vários prédios que eu até reconheci do jogo e do filme que tem. Até aquele carrinho, cara. Aquele tão famoso carrinho do Jurassic Park também tem no jogo. Os dinossauros, obviamente. É a parte principal aí, né? Não tem muita coisa. Não dá para a gente ver muita coisa pelas imagens. Mas no trailer tem bastante coisa sobre os dinossauros. É muito bem feito. Não esperem, pelo menos, que a gente viu até agora. Nada zoado. No finalzinho do trailer dá para a gente ver um dinossauro assim e tal. O som, cara, incrível. Incrível, sério. Vejam esse vídeo aí. E dá para a gente ver também, no início do trailer, eles mostrando a ilha distante assim, sabe? O tamanho da ilha, que vai ser o tamanho do mapa. Muito igual. E lembrou muito aquela cena que tem no filme que eles estão chegando assim na ilha e tal, de helicóptero. Que eles avistam, né? A ilha distante assim. E toca aquela música tema do filme. E me lembrou bastante isso. Cara, é muito igual. Os carros é igual. A ambientação da entrada assim, sabe? Para tudo entrar no parque, né? Que tem a parte aí das jaulas dos animais, dos dinossauros. Não sei se a gente chama jaulas. Mas a parte que eles ficam, né? Que é dividido. Tudo muito show de bola, cara. Tudo show de bola. A parte sonora também parece estar muito interessante. Porque no finalzinho do trailer, como eu falei para vocês, aparece um dinossauro. E ele faz um som muito característico dele. Se eu não me engano, eu vou chutar aqui, hein? Ele é um T-Rex, eu acho. Eu acho que seria ele. E o som está muito da hora, galera. Muito da hora. Vejam, vocês provavelmente, enquanto eu estava falando aqui, viram algumas imagens. E não esqueçam lá de ver o trailer também. E agora a parte mais importante. Quando é que vai sair esse mod? Esse mod ainda está em desenvolvimento. O autor falou que ele não está pronto ainda para a gente jogar uma demo, nem nada do gênero. E não se sabe ainda exatamente quanto tempo, quando esse mod vai ser lançado. Porque ele falou que tem um tempo limitado e tal. Ele está trabalhando no mod ainda. E ele vai ser lançado quando estiver pronto. Então, assim que o mod sair, alguma gameplay, mostrando para vocês como é que está e tudo mais. E deixando o link para quem quiser baixar e jogar também. Não me parece que vai ser um mod muito pesado. Eu acho que não. Isso aí a gente só vai saber quando sair. E ele não falou sobre isso. Mas pelas imagens, pelo trailer, eu acho que não vai ser. Ai, meu Deus, que peso. Meu computador não vai rodar. Eu acho que não. Isso é bom porque assim todo mundo pode jogar, né? Que tem o computador mais fraco e aqueles que tem o computador mais potente também. Mas, enfim. É isso aí, então. Essas são algumas informações que deu para a gente perceber pelas imagens e pelo trailer desse mod. Eu estou bem ansiosa, até porque eu gosto muito do Jurassic Park. É um dos jogos... Um dos jogos também. Eu joguei esse jogo. Mas um dos filmes que eu mais gostei, assim. Na parte da minha pré-adolescência, da minha infância. E eu gosto muito, cara. Não é à toa que aqui eu tenho várias miniaturas de dinossauros. Cara, eu me amarro nessas coisas. Mas, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Que assim eu sei que vocês querem vídeos desse mod assim quando ele sair. E comenta aí também o que vocês acharam. O que vocês esperam do mod. E também as piadas que eu sei que vocês vão fazer. Já estou vendo, cara. Coitado do Acre. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri